Episódio de hoje, Dia de Neve Oi, Julia, eu tô entediado, que tal a gente ir pra neve? Boa ideia, Calan. Eu fiquei com vontade. Let's go! Vamos lá. Lá vendi algumas roupinhas, mas vamos comprar lá. É, tira aqui porque eu tô cansada de assistir isso e só repete toda a roupa. Que nerd. Vamos? Vamos. Abre a roupa. Acredito, ela mexa ali que até da hora, Julia. É, a gente vai consertar depois. É, porque às vezes ele dá um bug, não é? É, tira a roupa. Tá. É, tira a roupa. É, tira a roupa. É, tira a roupa. Olha Calan, tem dois homens ali Vamos perguntar a eles Onde é que vem de roupa Mas até que eu sei Com essa roupa Bom dia Boa tarde Bom dia Bom dia, frio Bom dia, moço Bom dia Qual é o seu nome? João Ah, bom dia, João Você sabe onde é que vem de roupa Sacré piada de neve? Sim, eu sei É lá perto É ali perto É perto do final Tá, muito obrigada Eu achei o elemento fogo Tchau Tchau E esse é o elemento fogo Ou o elemento frio Ah, ao invés de a gente descer Posso pegar uma carona? Uhum É o cara mais frio Não, é aquele Aqui, ó Tem essa foto do start Ah Então lá Eu vou pular Não Não Eu vou pra lá Você foi lá Que perigo Vamos, Juna Ai, que frio Acho que não é aqui não É aqui, né? O homem disse que é aqui Nossa É verdade É verdade O homem tá sempre frio Tirei essa banela, né? É Minha tiara Parece uma tuba Parece uma tuba Vamos, Juna A gente tem que pegar os negócios aqui É, agora eu sei Com a colarilha Exatamente Então isso aqui Ah, tá aqui Essa cor é bonita Com a minha É Prontinho Parece que é lá em cima Que eles estavam se preparando pra corrida É uma corrida Nossa Vamos Olha aquela Vamos Olha aquela Tem outro aqui Mas Eu não quero que fosse Tá bom Já que é de outra pessoa Eu já que é de outra pessoa Eu já que é de outra pessoa Boa sorte Obrigada De nada Vamos lá, Juna em cima Chegamos Deixa eu botar no meu pé Deixa eu botar no meu pé Bota do meu lado É porque assim Você vai ganhar Se eu ficar Aqui 4, 10 Aqui Vou ficar bem aqui Tá, gente Tá bom, gente Eu vou Eu vou Apertar o botão aqui Para vocês viram Tá bom 3, 2, 1 Vai Ai 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 Ai, já tá indo Ai 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 Uá É porque eu só caí Nossa Eu não sei Que é 9,68 Tá Tá Nossa, vamos comer alguma coisa Deixa eu botar Não Eu quero Por favor Vamos 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 Que é uma pessoa Que não sabe Eu não sei Que eu falo Isso É porque eu não sei Falar Vamos Eu vou Vamos Eu vou comer aqui, né Tá Tem Tem Marshmallow Marshmallow Massa 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 Achar Eu vou achar aqui Vou achar aqui Olha que legal É, dá pra botar Waffles Vamos pegar um café Só fala comigo É muito bom Deixa eu pensar sorvete aqui Eu acho que a pessoa ia ficar morrendo de frio Olha que legal Olha que legal Vou apertar aqui Nossa Faz sozinho Ai Tá Mágica Você quer com o que? Com o Budel Eu quero com o Budel 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 com a cereja Só dá um Ah, pra ter o Budel Pra ter o Budel Então Vou botar No meu O senhor quer o café? É É porque É porque eu quero fazer uma corrida com a Júlia Então Obrigado Bom apetite Ah E a comercial Oxi Caiu aquilo lá dentro É É Mas a Júlia é limpa Não é Eu acho que não é não Não Eu acho que é limpa Porque ela é branca Nunca se sabe né É Cuidado Pode deixar socar Toca Ai Que lindo Tá deixando Doca e Júlia Ai Que lindo Ai Que lindo Ai Que lindo É mesmo Ei Tá chato Pede a fome Tá Vamos Eu vou tomar só um café Depois a gente vai lá né A gente vai lá né A gente vai lá né Quer dizer Lugelo na verdade Não Tá Eu gostei muito daqui Tá Deixa eu só pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Ah não Comer um negócio Aqui o seu Ah Você tem um prato Eu não quero Eu Quero fazer um desafio Para eu fazer o contrato Lá mão Ah Você pegou um negócio Do homem É Eu Eu falei pra ele que eu posso Porque Esse é meio ruim Olha Eu vou tentar aqui Tá bom Ok Ok 3, 2, 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 10 10 11 11 12 15 15 12 12 13 13 14 15 15 15 15 16 17 18 18 19 20 20 20 21 20 21 21 22 22 22 23 Tchau.